Música Elas podem ser naturais, planejadas, acidentais e até criminosas. As queimadas são hoje um risco ao equilíbrio do planeta. Vamos imaginar um empê amarelo, que é o que todo mundo conhece. Se ele pega fogo antes de florescer, antes de germinar, aquele ciclo foi interrompido. E para a fauna é a mesma coisa, os filhotes são os mais prejudicados. E daí a gente tem que esperar mais tantos meses para poder a gente ter essa renovação. Durante um bom tempo e ainda hoje, muitos produtores rurais encaram a queimada como mais uma etapa do preparo do solo. O fogo é usado para limpar o terreno. No caso das áreas de pastagem, a queima também é uma forma de estimular a germinação de sementes e o crescimento de um novo capim. Em alguns momentos, quando algumas técnicas agropecuárias não são possíveis, ele pode ser utilizado. Como por exemplo, para dar uma melhorada no aspecto do capim de um pasto. Ele pode ser utilizado também para estimular o nascimento de espécies nativas. A utilização dessa técnica ainda é permitida. Foi regulamentada há 12 anos pelo Ibama. É o chamado fogo controlado. E como o próprio nome sugere, só pode ser usado em situações muito especiais. E desde que haja autorização do governo. O problema é que quase ninguém respeita essa limitação. O resultado é o impacto de proporções imprevisíveis. Pode empobrecer o solo. Há relatos aí da pesquisa que alguns elementos, nutrientes do solo, que a planta utiliza para se desenvolver, eles são perdidos na hora do fogo. Pelo intenso calor, eles são jogados na atmosfera. Em alguns elementos, pode chegar a um ciclo até de 8 anos para reposição. É no período da seca que mais acontecem queimadas. Em 2009, por exemplo, foram praticamente 70 mil focos em todo o país. Neste ano, a temporada mal começou e já foram registrados mais de 10 mil. Boa parte desses incêndios atinge o cerrado, um bioma mais resistente ao fogo. Um exemplo muito bom é a casca corticosa de árvores como essa leguminosa. Então isso funciona como um isolante térmico, permite que a planta resista a passagem do fogo e ela não morre. Ela sofre alguns danos, né? Destruição de parte da copa da árvore, mas ela se recupera muito bem. Mas as queimadas têm sido tão frequentes no cerrado que nem essa proteção especial das plantas está conseguindo evitar danos irreparáveis. Locais que há 15, 20 anos eram de mata densa. Hoje se resumem a poucas árvores e plantas rasteiras. A constatação de que o cerrado resiste, mas não é invencível às chamas, é um dos resultados do projeto Fogo, desenvolvido durante 20 anos nessa reserva ecológica em Brasília. O pesquisador mostra uma área que foi queimada de dois em dois anos. A intenção foi reproduzir aqui a realidade que atinge a maior parte do cerrado brasileiro. O que esse experimento mostra é que, na verdade, essa área tinha uma vegetação mais densa, era um cerrado denso ou cerradão aqui, e que foi impactado pelo fogo. Nós podemos ver aqui atrás, isso aqui era uma arvoreta, né? Que foi morta pelo fogo. E várias outras aqui nessa área a gente pode ver com o tronco todo preto e sem rebrota, mostrando que elas morreram. Só no Distrito Federal, os bombeiros chegam a atender sem ocorrências de incêndio por dia, no período que vai de julho a setembro. Eles passam a maior parte do tempo combatendo as chamas, mas também estão de olho na prevenção. Então a gente trabalha no intuito de separar o risco da causa. O risco é a floresta, a causa o homem. Então a gente constrói barreiras físicas para que, se o homem venha a colocar fogo, esse fogo não adentre a área a ser protegida. Na verdade, o ideal é que esse risco deixe de existir. Para isso, cada um precisa fazer a sua parte. As orientações são antigas, mas não custa nada repetir. Evite fazer fogueira nessa época do ano. Não jogue restos de cigarro ou fósforo às margens da rodovia e, em hipótese alguma, faça queimada por conta própria. Se faltar água, vai faltar para todo mundo. Se pegar fogo, a fumaça vai estar causando problemas de saúde para todo mundo. Então não adianta o cidadão falar, olha, isso não é problema meu. É problema meu, é problema do planeta e é problema de todos nós. Eu gostaria que eu sabia como é que seria de ser liberado. Eu gostaria que eu pudesse romper todas as caixas que me deixasse. Eu gostaria que eu pudesse dizer todas as coisas que eu deveria dizer. Parabéns! Parabéns!